Meus amigos, terceiro dia de movimentações na NFL e finalmente as coisas acalmaram um pouco. Tava tudo muito tenso até agora e hoje foi bem mais tranquilo. Pra você que tá perdidinho, esse já é o terceiro dia de vídeos aqui no Golem Sports falando das movimentações que estão rolando na NFL. Hoje, dia 17 de março, às 5 horas da tarde, oficialmente começou a temporada 2021. Oficialmente! Então feliz ano novo de NFL pra vocês. E é a partir desse horário que as trocas são todas oficializadas. Então, uma delas que eu vou falar aqui pra vocês é uma correção de ontem, inclusive. Mas calma que não é nada tão sério assim. Hoje teve bem menos coisa comparado a ontem, mas as que tiveram foram muito, muito legais. Eu que sou Patriot, fiquei triste, pouca coisa. Mas assim como ontem, vamos sem vinheta de novo pra gente acelerar aqui. E tem uma que eu tô esperando confirmar que Lady Smurf. Eu tenho certeza que quando eu terminar de gravar, ela vai confirmar. Mas tudo bem, porque eu vou falando pra vocês até lá. Meus amigos, hoje foi o dia de posições que não estavam rolando muito desde segunda-feira. Principalmente running back e wide receiver. Bastante running back e bastante wide receiver interessante. Posições de linha ofensiva também. E se alguns times tiveram mais destaque no primeiro dia e outros ontem, hoje foi diferente, cara. Foram alguns times que, puta, bem legais. Eu acho que eu destacaria aí os Cardinals desde ontem, fazendo coisas legais hoje também, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Sem mais demoras. No dia, mais uma vez, repito. Não são só as trocas de hoje, mas são das últimas 24 horas. Porque ontem, depois de eu gravar as 8 horas da noite, também tiveram algumas, tá bom? Então, o primeiro defensive tackle, Puna Ford, renovou com o Seahawks um contrato de 2 anos. Mais uma vez, ou eu vou só falar da troca, ou da renovação, se não tiver nenhuma informação de duração de contrato e valor. Ou eu falo só a duração, se não tem valor. Ou eu falo tudo, porque já saiu tudo. Essas coisas costumam demorar um pouquinho, tá bom? Então, o Puna Ford, jogador de linha defensiva fofo até umas horas, confirmou com o Seahawks. Mas, o Lamar Miller, running back, que era dos Texans, foi pra Washington no ano passado, renovou por um ano. Aí, a primeira grande aqui, que o Emmanuel Sanders havia sido dispensado pelos Saints e foi contratado pelos Bills. Os Bills deram uma fortificada bacana de wide receivers, mas também perderam um wide receiver importante, já vamos falar dele já. Então, Emmanuel Sanders indo pros Bills é bem legal. Os Bills tem Stephon Diggs falando dos Vikings aqui, uma perda pros Vikings, mas teve Justin Jefferson, tá tudo bem. Mas, o Emmanuel Sanders acabou saindo dos Saints e agora tá indo pros Bills e é um wide receiver bastante interessante, apesar de não ser jovem. O jogador de linha ofensiva, Jermaine Ifedi, renovou com os Bears por um ano. O cornerback, William Jackson, dos Bengals, foi pra Washington. Um cornerback bem interessante aí também, uma boa adição à defesa de Washington. O linebacker, Nicholas Morrow, renovou com os Raiders. O runningback, Jamal Williams, que era dos Packers, foi pros Lions. Essa é interessante também, cara. Jamal Williams, um runningback interessante, foi pra um rival de divisão aí, um contrato de dois anos, no valor de 7 milhões e meio. O defensive tackle, Michael Brokers, foi dos Rams para os Lions, em troca de uma escolha de sétima rodada. Nesse caso, foi uma troca. Não foi uma... Não contrataram um free agent, apenas isso. Mas foi bem barato uma escolha de sétima rodada. E uma coisa interessante do Michael Brokers, né? Quando teve a troca do Jared Goff com o Matthew Stafford, o Matthew Stafford vindo pros Rams, o Michael Brokers falou, nossa, é uma baita evolução. E agora ele vai de volta com o Jared Goff. Essa conversa de vestiário vai ser divertida. Essa foi a maior de hoje e bem importante. Eu achei que foi boa, mas foi uma bala, velho. Foi muita grana. Os 49ers renovaram com o Trent Williams. O Trent Williams é provavelmente o melhor left tackle da NFL hoje. Tem bons left tackles, cara, mas o Trent Williams é, com certeza, o mais caro. Ele e o David Bakhtiari, por muito pouca grana, o Bakhtiari superou ele aí. O Trent Williams renovou com os 49ers um contrato de 6 anos, numa liga que muda tanto, um contrato tão longevo, no valor de 138 milhões, com 55 garantidos. Os caras confiam no Trent Williams, precisam de linha ofensiva e não queriam perder seu jogador. Tá tudo certo. Aí, o John Brown. Falei pra vocês que os Bills tinham pego alguns wide receivers interessantes, como Emmanuel Sanders, e também pegaram o... e também perderam um, que é o John Brown. John Brown seria free agent e realmente vazou. Foi pros Raiders ficar ali junto com o Henry Ruggs e tudo mais. Vai ser bacana, vai ser bacana. Contrato de um ano no valor de 3,75 milhões. Os Dolphins têm um novo cornerback. Justin Coleman, que veio dos Lions, no valor de 2,75 milhões, contrato de apenas um ano. Esses caras que a gente tá falando de um ano, ano que vem a gente vai falar deles tudo de novo. Não tem jeito. Os Patriots provavelmente perdem o David Andrews, que é o seu center, tá? Então, eles já garantiram o Ted Karras, que jogou nos Patriots, foi pros Dolphins e agora volta pros Patriots. Contrato de um ano no valor de 4 milhões. Nenhuma troca com o David Andrews tá confirmada ainda. Tem dois excelentes safeties... Safeties. Dois excelentes centers no mercado, que é o David Andrews e o Rodney Hudson, dos Raiders, que eu já vou falar, já já. O Rodney Hudson já saiu do mercado e ainda tem o David Andrews aí, que é bem interessante, tá? Os Titans assinaram com o Long Snapper Morgan Cox. Eu nem falo de, tipo, Long Snapper, porque é uma posição meio... meio... lado B, assim, do disco. Mas é que o cara é bom, cara. Ele tava nos Ravens, se eu não me engano, há 11 anos, o Morgan Cox. E agora foi pra Tennessee. Mais um wide receiver de peso, AJ Green. Tá aí na capa do vídeo. AJ Green não é o AJ Green de alguns anos atrás, definitivamente. Mas é um bom wide receiver, foi dos Bengals para os Cardinals. E agora começa o que eu tava falando dos Cardinals montarem um time muito bacana. De AJ Watt e AJ Green agora, cara. Interessante. Já tem Fitzpatrick... Fitzpatrick... Fitzgerald, que deve renovar aí, ou não. Vamos ver. Ainda não é confirmado. Mas um cara como ele, eu imagino que vai querer terminar a carreira em Arizona mesmo. E aí mais uma dos Cardinals, que é o center Rodney Hudson, cara. Falei pra vocês, os Raiders tinham cortado ele. Mas aí eles falaram, não, 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 vamos tentar a troca. E conseguiram. Os Raiders ganham uma escolha de terceira rodada. E os Cardinals ganharam Rodney Hudson, um center maravilhoso. E uma escolha de sétima rodada. Então os Cardinals só nessa off-season. AJ Green, AJ Watt e Rodney Hudson. Bem interessante, cara. Tem mais alguém que eu tô esquecendo, provavelmente. O linebacker Jayon Brown renovou com os Titans. Contrato de um ano no valor de 5,25 milhões. O guard Richie Incognito falou que volta pra sua 15ª temporada na NFL. E vai ficar nos Raiders. Porque ontem, Trent Brown fora, Rodney Hudson fora, o Richie Incognito fora. Pelo menos o Richie Incognito voltou. O que melhora um pouco a situação, né? O linebacker Denzel Perryman foi dos Chargers para os Panthers. Os Panthers também tão fazendo movimentações interessantes. De pouquinho em pouquinho. Já falei deles algumas vezes aqui. O Chris Jones, Panther, liberado pelos Cowboys. Mais uma vez, eu não falo tanto de Panthers e tudo mais. Mas era um cara que tava nos Cowboys. Há uma cota também, cara. Foi liberado pelos Cowboys aí. Marlon Mack, running back, renovou com os Colts. Machucou no ano passado. Mas nos anos anteriores, monstro pra caramba. Temporadas com mais de mil jardas. O linebacker Malcolm Smith renovou com os Browns. O guard Zach Fulton foi cortado pelos Texans. Linha ofensiva interessante aí, vamos ver. Interessante, qualquer linha que protegiu, deixando o Watson, a gente já tem oito pés atrás, né? O safety Dion Bush, Bush, renovou com os Bears. Wide receiver Robert Foster dos Bills foi pros Dolphins. John Brown e Robert Foster no mesmo dia. Mas os Bills estão, o Stephon Diggs e aí pegaram também o Emmanuel Sanders. Então tá tranquila a situação. E vem um cara interessante pros Dolphins também. Defensive end Hasson Reddick dos Cardinals foi pros Panthers. Contrato de um ano, seis milhões, máximo oito milhões. O Hasson Reddick, ele era bem tímido, mas ano passado ele teve uma temporada de doze sexes e meio. E agora vai pros Panthers, cara. Mais uma interessante dos Panthers aí. Só hoje um linebacker e um defensive end pros Panthers. Isso foi bem bacana. Quem mais? O defensive tackle Solomon Thomas, também bem interessante, dos 49ers para os Raiders. E o guard Kyle Long dos Bears para os Chiefs. Ele voltou de aposentadoria e ontem eu tinha falado que o Kyle Long tava indo pros Jets. Era quase confirmado. Não. O Kyle Long tá indo para os Chiefs. E isso é muito importante, porque os Chiefs perderam o Eric Fischer, perderam o Mitchell Schwartz, que eram dois tackles, e agora pegaram dois guards muito legais, cara. Primeiro o Joe Tooney, dos Patriots, e agora o Kyle Long, que volta da aposentadoria. Vamos ver como ele volta, mas é interessante. A última, e a mais importante que eu ia falar pra vocês hoje, é a do Kenny Galladay. Kenny Galladay, provavelmente o melhor wide receiver que tava disponível aí. E eu tenho certeza que quando esse vídeo for pro ar, vai ter a confirmação dele. Mas, nesse momento, dois rumores muito fortes, quase confirmados. Um de que ele ia pros Giants, mas aí os Bengals também tão na briga. Então, muito provavelmente Giants, mas os Bengals também estão nessa briga aí. Tá bom? Então, eu sempre termino o vídeo vendo se teve alguma confirmação que não falaram. E não teve nada disso. Então, o pessoal tá falando que pode ser pros Bengals, que seria interessante porque seria o Higgins, o Boyd, o Galladay junto com o Joe Burrow. Mas, a maior probabilidade é que seja os Giants. Eles vão fazer testes, talvez saia só amanhã essa notícia do Kenny Galladay. Então, de wide receiver, hoje foi o John Brown, hoje foi o Emmanuel Sanders, hoje foi o Robert Foster e o Kenny Galladay. Ainda tem nomes interessantes no mercado. Marvin Jones foi ontem, John Ross foi ontem, Corey Davis foi ontem também. Era esse que eu tava tentando lembrar. O Philip Dorsett foi na segunda-feira, Kendrick Bourne e Nelson Nagler foi na segunda-feira. O Jamal Agnew e o Andrew Roberts também. Ainda tem alguns interessantes. E você fica sabendo de tudo aqui no Golem Sports. Pelo ritmo da carruagem... É... tá um barulho de obra aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Pelo ritmo da carruagem, não vamos ter mais um vídeo desse amanhã. Talvez no fim de semana, juntando o apanhado de quinta até sábado. Vai, vamos ver. Se tiver alguma bombástica, como o Deixando Watson, provavelmente a do Deixando Watson é a mais bombástica. Vai ter vídeo próprio falando aqui, tá bom? É... então é isso, meus amigos. É isso. É... tudo que tá rolando nesse mercado aí, eu já tô falando pra vocês desde ontem e segunda-feira. Então se você não viu os vídeos de ontem e segunda-feira, assistam pra não perder nada. Então é isso aí, meus amigos. Não deixem de dar um gostei aí embaixo. Se inscrevam no Golem Sports. Meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Foi. Tchau. 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 Tchau, tchau.